Opa galerinha, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vivendo no mundo das plantas E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as hortas, gente Tá vendo aí? Eu não tinha espaço para fazer horta no chão diretamente Então eu tive que optar por vasos E olha aí como tá o resultado Olha essa cova, hein, que linda Tá vendo aí, galera? E no vídeo de hoje, gente, eu vou tá tirando essa cebolinha Que já tá muito grande Tem algumas aqui também pra plantar Tá vendo aqui, gente? Algumas pra plantar E vou tá tirando alguma espécie de tomate também daqui Pra tá plantando naquele canteirinho ali, tá bom, gente? Eu tenho quatro hortas Com essa daqui, a maior Que eu deixei essa planta maior Deixei feijão, alface Tomate Hortelã grusso E essa daqui que eu não sei o nome direito Tá bom, gente? A tesoura já tá aqui, ó Ainda tá enferrujada Eu não limpei Mas lá de cá tá bom Tá vendo aí, gente? Agora eu vou tirar Eu vou posicionar o celular aqui E já volto Aí, gente, eu voltei Posicionei a câmera aqui Onde vocês estão vendo E vou tá tirando algumas cebolinhas Que já passou da hora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá vendo aí? Bastante, ó Agora eu vou tá plantando esses três aqui, ó Tá vendo aí? E vou tá tirando os pezinhos de tomate Tira logo os pezinhos de tomate daqui Olha, gente, a terra tá fofinha É só você puxar e tirar, beleza? Gente, eu deixei o celular entre pé Porque senão não ia dar pra mim gravar Tirei já dois pezinhos de tomate Vou tirar os maiores Os menores eu vou tá deixando, beleza? No vídeo já faz o seu like Inscreva-se no canal Ajuda no canal E o vídeo é o dia Gente, agora eu vou tá plantando A bolinha é grande Enterra um pouquinho, olha, gente E pronto Depois, como o sol tiver mais fraco É só regar Tá vendo aí, gente? Não vou usar luva Essas coisas não Porque não tem necessidade, né, gente? Mexer na terra é a melhor coisa Tá vendo aí, gente? Olha E agora eu vou tá plantando o pé de tomate Deixa eu tirar o tripé daqui Gente, agora eu vou pegar os pezinhos de tomate, olha Tá aqui no chão o resultado do que deu Eu vou tá plantando aqui, olha Aqui eu já tinha plantado um ontem Calma aí Porque tá contra o sol Deixa eu plantar esse aqui também Vou plantar um pezinho de abóbora E agora eu vou tá plantando esses aqui, olha Cadê? Beleza, gente? Vou plantar Alguns juntos Alguns separados Tá bom? Espero que eu vou usar uma colher Porque aqui a terra tá muito úmida Só que daqui a pouco eu não vou nem conseguir pegar a câmera direito Eu vou colocar aqui e já vou Aí, gente, olha Voltei, eu plantei Deixa eu botar Gente, não tá dando pra ver Tá bom? É por causa do sol Onde já tá aqui, olha Mas eu plantei Dois aqui Dois aqui E dois aqui Tá vendo aí? Então, gente, o vídeo foi esse Pra vocês que tenham gostado Quem gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E agora eu vou mostrar aqui o resultado Aí, gente O resultado, olha Então Falou Valeu E foi Não esqueça de deixar seu like, tá bom? E compartilhar